Meu nome é Bianca. Meu nome é Sujilane. Sou ingresso do curso de Educação Física da Unifenas. Estudar na Unifenas foi super gratificante. É um curso ótimo. Contar com todos os professores quando eu precisei, com as quadras, com os materiais didáticos que eles apresentaram para a gente. Estou super realizada com a conclusão do curso. No decorrer do curso a gente vê que tudo que foi apresentado, você vai descobrindo novas áreas, o que você pode fazer na Educação Física, você vai se descobrindo na Educação Física. Eu sou mais Unifenas. Eu sou muito mais Unifenas.